Você quer falar do meu perfeito? Já me conheceu, maluqueiro? Mas daqui pra frente é só você e eu, você e eu Eu não quero nada mais, só lugar de paz pra nós Relogio dos nossos pais, onde a gente fica as lojas Como violão e voz, te faço um luar Seu turma, meu amigo, que depois nós o times Deixa eu te ser louco, então, no passado eu não Tinha muita vocação, os pacos de coração Vem como flashback, até gostava dela Mas gostava mais de paz, rodei Se é ruim, esquece e segue em frente O tempo já é louco, eu também sou diferente Não penso mais na gente, é quente e de repente A minha mente percebeu que você não é nada mal Pra um maluqueiro que nem eu Só pra você Só pra você Só pra você Só pra você Ela me faz sorrir, me contemplou Com teu carinho, com teu carô Ela me complementar Hoje quem quer me ouvir, que me limbo E me faça ir, você vai me pôr Como é que ela pensa? Já sei o que eu levo a minha vida assim Sempre agitado Sempre aqui, ali, aí Mas nunca parado Minha rotina é não ter rotina Tá ligado? Às vezes eu tô sozinho, às vezes eu tô aglomerado Não uso muita coisa, não E de vez em quando eu tô aglomerado Já exagerei a ser coisa do passado E foi necessário para o meu aprendizado Não vou pra igreja não, mas fui batizado Hoje eu não frequento, mas tô bem acompanhado Coisas do universo me deixam equilibrado Quando eu tô olhando e matei, eu nem como fechado Só pra você Só pra você E aí? Só pra você Ela me faz sorrir, me contemplou Contemparia, contemplou Ela me comprometa Você me quer me ouvir Quem me ligou e me passa aí Cês vai, quem vou O que que ela pensa? Eu sei que cê não se filha e também pensa Será que esse neguinho aí pra me compensa? Por mais que me alegre com sua presença A vida que me leva a me deixar com a cabeça Pois eu sei, é complicado Mas pensa com o cuidado que tem Observado, não é bem conectado É assim Sua mão na minha mão Tem uma conexão que não tem Explicação Ela me faz sorrir Me contemplou Com teu carinho Com teu calor Você! Você! Ela me volta a entrar Você me quer me ouvir Quem me ligou e me passa aí Você vai Você vai Você vai Eu vou Eu sei que vai Ai Eu só me sensi Ai Ai Só pra dar vocês, só pra dar vocês Só pra dar vocês, só pra dar vocês